e inauguramos a mansão azul e já temos uma nova integrante é claro que ela tem cabelo rosa né é eu não acredito eu acho que eu tô vendo alucinação e tá apaixonado até os acordos é você vai ver uma coisa aí quem que é essa hein fiquei sabendo que é ex-namorada do irmão malvado do matheus aí que ela tá fazendo aqui eu vim reconquistar o matheus de volta e é claro entrar para mansão criouate eu não sei se você sabe mas eu estou grávida mas o seu filho é de quem do matheus é que não é quem disse que não é dele eu não revelei ainda lá tô rolando uma treta ali vamos lá para o que tá acontecendo aí eu vim para entrar na mansão e ela não deixa isso é mentira ela nem tem cabelo azul ó calma aí calma aí você sabe que para entrar na mansão você precisa passar por algumas regras não é ó a primeira delas é o que a gente tem o cabelo azul exato e a segunda vai ter uma meta de likes e a terceira gente você tem que mostrar um talento vamos lá então eu tenho vários talentos deixou então vamos lá então partiu só me sobe o catéia como vocês já viram aí no vídeo essa daqui era a mansão abandonada que se tornou mansão azul ela ainda não é toda azul né só tem algumas partes e lá dentro que eu só vou mostrar no decorrer desse vídeo então fiquem nesse vídeo deixa bastante like porque vai ter coisa muito boa aqui gente bom gente nova mansão novas regras vai ter que pintar o cabelo de azul né sim vai só que vai ter umas regrinhas novas se você quiser participar da nossa mansão tá você vai querer participar de qual da mansão criatio da mansão azul da mansão criatio das duas na verdade você não tem uma escolha vai ser das duas tá bom temos aqui uma regrinha nova que é encontre a chave e abra a porta tá então conta logo que eu tenho que fazer porque eu quero entrar para mansão a gente vai esconder todas essas chaves pelo condomínio mas só uma abre a porta da mansão bom cada participante da mansão criatio vai esconder uma chave em algum lugar do condomínio lá e daí você vai ter que descobrir qual que é a chave que vai abrir a porta se caso você pegar a chave errada você vai ter que ir lá de novo e procurar é fácil eu vou acertar de primeira quero só ver só uma pergunta você tá namorando ainda não é bom eu vou lá esconder uma chave em lugares estratégicos eu vou esconder um lugar bem estratégico vou jogar nesse mato ela nunca vai achar eu vou esconder aqui em cima eles acham que eu não tô vendo eles aqui em cima pronto eu vou deixar a chave lugar que ela nunca vai achar eu não sei se essa chave mas tenta lá na brigada vamos ver se essa chave vai abrir mas ela nem entra será que essa chave abre a porta eu te dou 100 reais por essa chave só se for agora agora cadê você reais eu não vou perder tempo não e é óbvio que tem mais uma chave aqui essa tá mais fácil ainda agora eu tenho todas as chaves menos a da rila que eu acho que não vai ser eu vou testar essas eu acho que é da mansão bom o primeiro desafio ela já conseguiu passar ah não acredito que não era minha chave e agora qual é o próximo que eu tô muito ansiosa essa é a taça da mansão criat e recentemente ela foi furtada pelo monstro da mansão azul e tudo que sabemos é que ela está escondida no pântano onde ele mora e a sua missão é recuperar a fácil 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 cheguei aqui no pântano e eu vou me arriscar lá dentro que eu quero entrar muito na mansão gente fala sério que lugar mais estranho não tem nada aqui quem mora num lugar desse gente eu tô vendo alguma coisa e eu acho que é a taça olha ali gente eu acho que é a taça que tá ali mesmo eu vou ir lá gente isso aqui tá muito fácil pra ser verdade será que tem alguma armadilha quem é você ai gente corre ele tá aqui no bicho quem é essa que teve a audácia de vir aqui no meu pântano gente o monstro tá atrás de mim ah não acredito que ela conseguiu sim eu consegui agora vamos vamos pro próximo desafio você já sabe que desafio é esse não sabe você vai precisar pintar o seu cabelinho de azul tá preparada para isso então vamos lá então bora fechou olha o seguinte é o catéia ela vai agora para o banheiro que ela falou que ela não quer ver ninguém perto dela quando ela estiver pintando e daqui a pouco ela volta no seu resultado né ó seguinte se ficar ruim você não pode ficar na mansão tá então tá é isso aí gente então vamos aguardar né antes de mostrar o resultado para ela o que eu gostaria de mostrar a mansão azul para vocês como que tá bom até seguinte ó aqui essa parede aqui ela tá toda pintada de azul literalmente e aqui gente temos aqui né o lobo da aqui é o alcatéia esse aqui é o troféu né aqui a água da alcatéia e o bud que é bem estranho esse cachorro dá até medo nele gente seguinte eu fiquei sabendo agora que eu não posso mostrar ainda a mansão azul porque tem muita coisa legal aqui para mostrar e então vai ficar para um próximo vídeo agora a gente vai lá na madu que provavelmente ela já tá pronta uma eternidade depois madu uai você vai mostrar só para a gente deve mostrar para o pessoal né isso tá bom então gente ó eu vou olhar aqui para ver como que tá e daqui a pouco eu mostro para vocês vamos lá vamos lá vamos lá mostra aí gente tá muito bonito o cabelo dela sério tá incrível só que ela só vai mostrar se esse vídeo bater a meta de 50 mil likes aí ela mostra o cabelo da madu isso gente quer eu só me deixou é isso aí vamos mostrar agora o restante do pessoal vamos lá rafinha tu olha o cabelo da madu como que tá tá parecendo o smurf igual você o que você achou tá muito lindo não tá parecendo a smurfette olha a gente vai mostrar para hillary agora vamos lá rilary olha só como que tá o cabelo da madu até que tá legal por que que tá legal é tem ai matheus o que eu senti uma dor ah não de novo não ai matheus é sério agora chama alguém chama alguém atua atua ajuda a gente eu acho que a hila vai ter o bebê a matéus é só soltar um peito que sai né que o bebê como assim o bebê o bebê vai ser com peido não é assim não acho que não né o gente é claro que é se dá já sei eu acho que deve ser gases deve ser é aí deixa eu ir lá é o catéia mais uma vez foi alarme falso mas vocês querem ver o cabelo da madu como que tá já senta o dedo aí no like e deixa muito comentário é nóis isso não vai ficar assim e aí